A Guarda Nacional foi convocada para conter a onda de violência que atinge a uma semana a cidade de Ferguson, nos Estados Unidos. Os moradores acusam a polícia de executar um adolescente negro que estava desarmado. A autópsia apontou que o rapaz levou seis tiros. Mais uma noite de violentos protestos em Ferguson. Os moradores desafiaram o toque de recolher e entrar em confronto. A polícia disparou bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha para dispersar a manifestação. As pessoas responderam com pedras e coquetéis Molotov. Várias lojas foram saqueadas. A nova revolta foi provocada pelas declarações do legista contratado pela família. A autópsia apontou que Michael Brown, de 18 anos, levou pelo menos seis tiros, dois deles na cabeça. A posição das balas indica que o jovem negro não estava resistindo à prisão e queria se entregar. Pela manhã, a população voltou às ruas pedindo a prisão do policial Daryl Wilson, de 28 anos, acusado de executar o rapaz no dia 9 por racismo. Carros da Guarda Nacional ocuparam as ruas do subúrbio de San Luis, onde 65% das pessoas são negras. O governador Jay Nixon anunciou que é uma ação para retomar a paz na região. O presidente Barack Obama, que voltou ontem de férias, se encontrou com o procurador-geral Eric Holder para discutir o caso. Mais tarde, ele anunciou que o Departamento de Justiça iria conduzir uma nova autópsia e uma investigação paralela. E pediu à população para confiar no sistema. A Casa Branca recebeu uma petição pública com mais de 100 mil assinaturas para que os policiais usem câmeras durante as operações. Em Rialto, cidade que fica a uma hora de Los Angeles, os agentes adotaram a medida depois do espancamento de Rodney King, que dirigia em alta velocidade em Los Angeles, em 1991. A câmera do carro policial registrou a violência. Com a vigilância permanente, o excesso nas ações policiais caiu 60%. 50%.